E olha aí o grande assunto das resenhas, a boca pequena estão dizendo que ele vai parar de jogar, hoje é titular, então fique ligado com a gente na EA Sports, você não perde nada, a bola rola daqui a pouquinho pra você ligado aqui na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, Caio Ribeiro, jogo de volta da final, logo mais tem grito de EA, campeão! Vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não serve aí! Não tem mais volta, hoje é o dia da última partida da Liga, hoje é dia de conhecer o campeão dessa temporada, os dois times já mostraram ter qualidade pra chegar nessa final, e 90 minutos dessa decisão em duas partidas já foram jogados. Hoje a gente vai acompanhar os 90 minutos finais, decisivos, aqueles que vão definir quem vai ser o grande campeão. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente, com Romário Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio. Um meio avançado e dois mais pras laterais. Vilani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. Que seja um time criativo. Não é pebolim. Todo mundo tem que se movimentar. A marcação levou a melhor, mas cede o arreveço. Tem espaço de sobra pelo lado. Desarma o perigo na área de defesa. Intercepta a bola no ataque. É pra fazer. Chega na bola e pega o goleiro. Bola tranquila, defesa segura. Marcação alta, pressão na saída de bola. Muita atenção, muito holofote. Naturalmente, o foco é nele. Que deve se aposentar ao final desta temporada aqui, Caio. Pelo menos, é o zum, zum, zum. Vamos esperar mais um pouquinho, Vilani. Porque essa decisão de parar, né? De se aposentar, nunca é fácil. Tem várias coisas que devem ser levadas em consideração. Principalmente a paixão dele pelo futebol. Mas a decisão é somente do jogador. Corta o passe dentro da área. Castro. Desce pro ataque. Aparece a opção. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Chega. Sola a bola. Olha só. Defesa. Ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Gol! A rede balança. Ele vai pra festa. Placar aberto. A zaga falhou muito feia em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. Olha a soma dos placares. Um show. 5 a 1. Toma. Na boa. Só a bola. Avança bem. Ganha campo. Mandou lá pro Vuca. Quero ver. Defendeu. Sobrou o rebote. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Cardoso. Corredor livre na lateral. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Tem espaço pela lateral. Recuperam a posse da bola. Impedimento. Lance difícil. Quase na mesma linha. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay dá pra ver que tava um pouquinho na frente. Dá pra partir da lateral. Segue conduzindo no ataque. Chegou pro gol. De muito perto o atacante fuzila o goleiro. Entrega o goleiro. Atenção. Perigo. Trouxamento pra trás. Defendeu. Atenção. Tá em jogo. Dalbote tira a bola. Passe interceptado. Castro. Direto pro gol. Fica fácil para o goleiro. E recuperou o ataque. Vai conduzindo a bola. Cortou. Vem pro meio. Dali pode até cruzar. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Pro gol. Parteu. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco toda a segunda etapa. O a 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto